Quer saber todas as novidades da música e principalmente do pagode baiano? É só acessar www.galeradugueto.com.br Respeite esse site, brother! Amor, 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 amor Despeite esse site, brother! Amor, 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 amor Vamos ver, vamos ver, vamos ver A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí